Música E aí galerinha, aqui fala aqui o Katoro Rito Kiri novamente aqui para vocês Bom galerinha, eu resolvi fazer esse vídeo desse jogo novamente porque o primeiro vídeo não ficou bom Parece que o YouTube não carregou o vídeo direito, então ficou gargalando, ficou quebrando imagens Então eu resolvi trazer o jogo novamente na versão completa, porque a versão que eu tinha feito era demo Então vamos na versão completa aí, então vamos lá desde o início Esse é um jogo baseado em um estilo pixel Tem aqui Um joguinho Um jogo em um estilo pixelado, como se fosse uma reimaginação do mundo Alice no País das Maravilhas Hum, tá, a gente vai, pode personalizar nesse deguinho Vou colocar esse Um chapéuzinho Um óculos Hum Beleza É, ficou diferente Então vamos lá Bom, esse jogo ele tem um arte um pouco diferente Ele é bem daorinho Ele é só um pouquinho demorado antes de começar a ação, mas a gente vai ter chefes, a gente vai ter estilo de combate Lembrando aí galera, quem quiser ler os textos, é, à medida que a gente for lendo aí, para o vídeo, tá Ok, mudanças Beleza, agora a gente já tem objetivos ali, né É, ajuda a mamãe na sala de estar, ajuda a mamãe com o relógio, ajuda o pai com a caixa de ferramentas E digo ao pai que terminou de ajuda A caixa de ferramentas seria esse aqui, né Amém? Ai, desa. Relógios. Documento. Viva Palavro. Viva Palavro. Viva Palavro. Flores para mamãe. Esse jogo também tem missões secundárias, tá Galinha? Então Vai ter um pouco dessa pegada aqui Já deixou Ali não dá pra ir Eu também tenho Uma ajustada no gráfico aqui, galerinha Pra poder ficar um pouco melhor Então tá bem mais visível Como que ele não tem Configurações pra mexer na Qualidade gráfica Então a gente tem que meio que Ir ajustando Na resolução, então eu tô rodando agora Em 4K Tá Beleza, por enquanto, galerinha A gente não pode correr Mas A gente vai poder correr, tá Não vai ficar lento assim não Isso, pegamos Uma flor, falta mais Três flores ali Eu vi uma por aqui Esse jogo, galerinha Ele Só tem um pouco de aspecto também Que é fácil, mas Eu vi que nos combates São um pouco bem mais complexos Sozinho Em algumas partes Não tão exagerado Mas É Assim Dá pra sentir um pouco De dificuldade Sim Aí também a gente tem Aqui também As estatísticas Aqui Temos habilidades Temos É Tão no nível 1, né Então Tão zerado de tudo Vamos ter itens Itens de missões Materiais de melhorias Consumíveis E temos aqui Chapéus também Como que eu tô com a versão completa Com as suas DLCs Então Tudo Esse aqui é daorinha, hein Mas não fica só nesses não, tá, galerinha A gente com certeza vai ter mais Mas por enquanto Eu vou deixar assim Então Missão primária Missão secundária Onde é que tinha uma outra flor Aqui Aqui, ó Beleza Uma coisa que você tem que ter ciente, galerinha É que O meu PC ainda é um muito dos bons Então A qualidade gráfica não vai ficar assim Tão Tão Monstruosa, né Mas Assim que O canal crescer, né E a gente conseguir Atingir certas metas aí A gente consegue Dar uma upada na PC Né Até mesmo Um headset melhor Pra minha voz sair um pouco Com mais qualidade Não ficar saindo Essa voz estranha Totalmente nada a ver Ok Vamos lidar com o relógio Eu vou ter que ir lá no outro relógio ainda E a gente consegue Era para ser esse aqui né, mas não sei por que não quer pegar. Beleza, agora eu posso pegar. Beleza. Beleza. Beleza, agora eu vou ajudar o pai ali. Ei doguinha. Seu irmão e doguinha. Doquinha. Beleza. 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 Tá, esse aqui... não, eu já leio. Beleza, vambora. Descarga aqui é meio estranho. Não parece que cabe todo mundo em descarga não, hein? Beleza. 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 Vamos pegar um pano. Para limpar o mirror, né? Seria espelho, né? Beleza. Vamos lá, doguinha. Cara, você parece muito comigo, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Agora sim, galerinha. Agora o jogo começa de verdade. Ok. 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 Beleza. Bom, vamos começar nossa aventura. Agora vamos encontrar um escudo e uma espada. E vamos lá. Aí, agora podemos correr. Finalmente, né? Vamos lá. Vamos lá. Ei. Beleza. Liberou nessa missão secundária. Lembrando que é legal. A gente tem sempre que vir nas missões e selecionar, tá? Para deixar como ativa. Vamos lá. 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 Não. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que bonito Pega umas espadas sombrias A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui, uma garra só. Isso é para abrir portas. Beleza, mais uma missão secundária. Beleza, agora nós ativamos aqui nossa viagem rápida. Então, a gente vai meio que teleportar. Beleza, à medida que a gente for descobrindo os locais, a gente pode teleportar para outros locais. Vamos voltar aqui na missão. Vamos fazer a missão primária. Música Tudo bem. Pegamos um escudo. Um escudo bem da hora, tá? Bem da hora mesmo. Beleza. Ele lembra muito, esse aqui lembra muito o Zelda, né? O jogo Zelda com Link e sua espada, né? Beleza. Beleza. Vamos lá. Tchau. 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 Porta cię, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Por que serviu a escudo aí? Foi sacanagem. Tchau. Significa cima, Ana, Espata e Luz Matou-o? Mandou-o? Muito legal. Beleza, desbloqueou a nossa primeira habilidade. Beleza, a habilidade é infinita então, a gente só tem que esperar ela recarregar. Beleza, pegando a nossa poção de cura. Beleza, Fire Bomber. Tá, a gente tem que... A gente tem que manter esse menu aqui. Ativo. Para poder jogar a bomba. Você não pega e rejoga ela não. Tá, então aqui a gente tem que mirar o alvo. Qualquer para mirar. Beleza. Beleza, agora vamos levar para o Torice. Clique-se. Clique-se. A quantidade para o Torice. Só vamos. Tem hora que esse jogo dá umas lagadinhas, umas travadas aí, que não tá muito bem otimizado. Eu espero que eles arrumem isso, né? Beleza, vamos orar. Um bilhete. Consertar o relógio, né? Ah, claro. Como sempre, sempre vai estar faltando alguma coisa, né? Muito bem. Tá, vamos focar na missão aqui. Abre lojas. Ei! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, visita o Botânico. Olha que bacana o labirinto, hein? Tchau, tchau. Bem gigantão. Tchau, tchau. Temos que procurar o bilhete volunicular, eu acho que não vou conseguir o bilhete sem sem me rejotar esse relógio, né? Hum... É, realmente, vou ter que fazer essa missão sem condarem aqui pra poder fazer alguma coisa. Tá, vamos levar esse... fungo. Cadê a outra missão? Acaba... Isso tem que ser... Beleza, então agora estamos na floresta de cogumelos. Vamos colocar na missão, o que a gente tem que fazer é abrir a loja, beleza. Se vocês perceberam agora a gente tem uma barrinha ali de vermelho é de sangue né, e a verde ele é de vigor seria né. Eu sou curioso. Vamos lá. 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 Ok. Emboscada de moça. Esse jogo não parece que a gente vai ter combos também. Porque ela parece que ela só joga, ela só dá uma espadada de um estilo só né. Mas não sei, ele é muito no início do jogo para ter essa certeza. Eu acredito também que a gente deve usar melhorias de habilidades também. Os mapas eu acho que vai ser linear, não vai ser mapa aberto também. Tem mais? Eu acho que tem bomba ali, mas eu não vou gastar bomba agora. Eu vou chegar para vocês ao menos verem o primeiro chefe. Antes de finalizar o vídeo, né? Beleza? Então aquela ali é a rainha, né? Muito bem. Tá, vamos lá. Vamos seguir nosso trajeto. Essa mistura de pixelado estilo Minecraft é bem daurinha. Mas é realmente, a qualidade só fica boa, galera, hein? É... Conversões mais atual, né? Eu digo isso de resolução, tá? De Full HD para cima. Em 4K, tá muito bonito. Peraí. Vamos ver esse caminho. É fanático. Beleza? É fanático. Amém? Hum Beleza, mais uma missão Ei Tá, aqui a gente já pode evoluir, né Subir de nível Beleza Tá, o custo são 100, né Sem penas Beleza, fazem poções, mais uma missão secundária Hum Beleza, pegamos um sininho pequeno Mais outra missão secundária É muita missão secundária, galerinha Muita missão mesmo Tá, vamos Por partes aqui Vamos Labirinto Fortão do castelo As estufas Vamos nessa aqui Por isso que a gente já tem o Fresh Travel, né, galera Será que dá pra entrar aqui? Oh Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Sangue e poção, 300 de vida Despertamos Pegamos mais um Pegamos cinza Da outra missão O bom que a gente conversar com esses NPCs Que a gente Já faz mais de uma missão, né Beleza Tá, então Cada figurinha aqui A gente pode trocar, né Tá, mas foi uma estátua, né Mas tá valendo A gente pode trocar ali por bombas Mais bombas Tá, tem até nível 4 De coleção Beleza Beleza Tá, esse aqui Já começou Beleza Tá, então Agora a gente tem Essa dancinha Pegamos um Mais cinzas Você desperta? Não Chave do sol Então Eu vi uma aqui Beleza Pegamos dois Tá, deixa eu colocar Na missão De novo Aqui E vamos ver Oi Tchau Tchau Concordar ou não? Eu não vou concordar não. Beleza. Primeiro chefe, né? Aí! Aí! E eu tentei dizer aí, hein? Vou pegar a cor aqui. Aí! 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 Oop! 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 Aí foi roubo em Eu deseeei Eu deseeei Cuida cura Aí foi uma trairagem Beleza encontramos uma cabeça de cogumelo chorão Tá em itens né Beleza Vou abrir um caminho aqui Ei Claro né Mais um Mais uma missão Opa Foi Mais uma missão Ok Mais outra missão Muito bem Bom galera E aí O que vocês acharam desse jogo É um jogo bacana Não é É legal Não é E uma reclamação Que eu poderia dizer Para vocês Desse jogo aqui É a otimização Pode melhorar Tá Porque Não está assim Muito 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 100% Não Mas Tirando isso É um jogo bem interessante Bem interessante Bem legalzinho Os gráficos Bem daorinha Mas Uma melhoria de update Seria Essencial Eu tinha que abrir essa serva aqui Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Ou não Não deixe de comentar Dá um tapa no like E se você não é inscrito no canal Se inscreve E dá uma focinha Para nós Ajuda a divulgar esse vídeo Que a gente possa estar Melhorando O canal E trazendo mais conteúdo Como esse Então Isso é Gavi Kodoro Itukirishaniki Falou Tamais E Sayonara Tchau Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí